Uma pesquisa mostra que as mulheres já dominam o mercado de games. Elas são a maioria dos jogadores, viu? Eu não faço parte dessa estatística, Roberta. Eu também não. Poxa, eu jogo muito mal. Meu filho e meu marido adoram, mas comigo não. Mas tem outras meninas aqui no Brasil que treinam todo dia e algumas já até participam de campeonatos internacionais. Na tela, muita ação e armas. É preciso usar técnicas de defesa e ataque. O computador, super equipado para um jogador profissional do melhor time do Brasil. Mas quem olha o resto do quarto geralmente toma um susto com tanta fofura. Você imagina, se para eles verem uma mulher jogar, já causa um impacto. Agora, se a mulher é melhor que eles, é sempre algo que para eles é desfavorável, não é normal. Mas eles vão ter que se acostumar. Videogame é coisa de mulher, sim. Elas já representam mais da metade do público que joga no Brasil. A maioria delas aqui, inclusive, já disputou mais de uma vez campeonatos internacionais. A gente dedica muito tempo do nosso dia, todo dia jogando. Mesmo se nós não estamos as cinco juntas, cada uma treina individualmente durante o dia. E à noite a gente se junta, online mesmo, e faz o treino umas quatro horas, a madrugada dentro. Em torno de umas quatro horas por dia, ou em mais. E elas sonham em viver disso, ganhar dinheiro fazendo o que mais gostam. Temos a esperança de poder viver do jogo num futuro não muito distante. As mulheres dominaram mesmo os controles, smartphones e mouses. Uma pesquisa realizada com quase 3 mil jogadores de todo o país apontou. Em 2015, o público feminino já prometia se igualar ao masculino. Estava em 47%. Este ano, o número de mulheres jogadoras surpreendeu e ultrapassou o de homens. Pelo menos uma vez por mês, Carolina testa novos jogos para escrever sobre eles. Dos games de combate até os joguinhos de estratégia, que tanta gente adora para passar o tempo no celular. Mas quando algum leitor descobre que o texto é de uma mulher... É, olha aquele estranhamento, mas depois a pessoa fica surpresa de um jeito bom. Porque fica impressionado, talvez, eu acho. Porque você consegue se dedicar com aquele afinco gostoso de conseguir colocar o seu tempo mais bem trabalhado. E também, quando você trabalha uma coisa que você gosta, deixa que você trabalhe também, né?